Olá pessoal, no Amigovski de hoje, aqui no nosso canal, do Edmilson Amigovski, eu trouxe o Claudio Borges e a conversa vai ser tecnologia em saúde. Ele é diretor de marketing comercial e produtos da Leve Saúde e a conversa está muito interessante. Fica aqui, fique bem, fique com a gente. Olá pessoal, estamos de volta aqui no Amigovski, no podcast Edmilson Amigovski. O entrevistado de hoje é Claudio Borges, que é diretor de marketing comercial e produtos da Leve Saúde, que é uma empresa voltada para um público acima de... aliás, qualquer pessoa, mas a princípio eles focaram muito no público acima de 45 anos de idade. E a conversa hoje, nesse bloco, é tecnologia em saúde, que vocês o tempo todo buscam, e com isso dando mais acesso e minimizando custos. É verdade, é verdade, por aí. Como é que é essa história de tecnologia em saúde? Sem tecnologia fica difícil, né, da gente promover o acesso à saúde. Primeiro, um olá a todos, muito obrigado por estar aqui, por participar desse programa. Muito importante para a gente estar falando um pouco sobre saúde, né, é fundamental. Como o nosso propósito é esse, a gente tem que estar por aqui. Desde o primeiro dia, a gente trouxe uma base anonimizada com questões de, ah, utilizou esse tipo de medicamento, utilizou esse tipo de recurso, fez esse tipo de exame, e a gente rodou algoritmos. Porque a nossa base, no início, né, uma operadora que nasceu sem vidas nenhuma, começamos do zero. Mas com muita energia. Mas com muita vontade e muita experiência, né, a nossa equipe lá, nossos colaboradores. Você tem, já é, já é da área de saúde? Há 17 anos, o nosso presidente lá, que é o nosso CEO, o Ulisse Silva, também 17 anos na área de saúde. A gente trouxe uma equipe muito qualificada para trabalhar conosco. Então, os médicos que estão lá conhecem muito também da saúde. E da saúde, né, não da doença, simplesmente, né. Isso é bem legal. Então, desde o início, a gente trouxe essa base de uma empresa, uma health tech também, e começamos a montar os algoritmos. Né, pra quê? Pra facilitar. Essa questão de tecnologia, o pessoal acha que a tecnologia bota logo o exterminador do futuro lá, né, aquele robozão andando e tal. A coisa fria, distante. É, não, não. A tecnologia, o objetivo é auxiliar o diagnóstico, o prognóstico, auxiliar também pra gente as questões de fraude. Porque tem paciente que entra e fala assim, eu não tenho nada. Aí passa, um mês depois, aparece um monte de coisa. Tinha tudo, né. O que é ruim pra gente. Não é uma questão de, ah, não quero as pessoas que têm problemas. A gente quer, e a gente quer cuidar dessas pessoas. Mas o grande objetivo é fazer o cuidado certo. Claro. Quando a pessoa omite, fica difícil. Porque assim, que fique claro, né, que assim, uma pessoa hipertensa tem que ter um cuidado holístico. Vai ter uma orientação, provavelmente, de uma nutricionista, de um clínico, do médico da família. Quando você cuida de uma família, de um cidadão, não é só do cidadão, é das pessoas que lá estão. Eu tenho uma vontade de desenvolver esses produtos. Quase que um reality show, onde eu vou na casa do diabético, vou na casa do hipertenso. Bacana. E vou ver, e vou fazer compras com ele. E aí eu quero ver, porque assim, eu, lá em casa, eu, sal eu compro raramente. Açúcar tem pras visitas, basicamente. Óleo, eu comprei no outro dia pra fazer um pastel, porque de repente eu faço essas coisas na airfryer, nem com fritura eu faço. Então assim, não, a minha, eu fico, arroz que eu compro, tudo muito, de uma forma muito econômica, comedida, pra ingerir menos caloria. E eu fico pensando, como é que seria a casa de um hipertenso do diabético? Você tem que intervir na família dele, e não só nele. É verdade. E eu acho que vocês acabam tendo essa visão. A gente acaba tendo essa visão, a gente faz muito esse trabalho de promoção de saúde, a gente tem poucas empresas e muito focada na pessoa física, mas mesmo nas empresas que a gente atua, a gente atua fazendo esse tipo de conscientização. Isso é muito legal. É, eu falo lá pela minha casa, né? É difícil, a gente tem criança em casa, tem muito doce. É. Eu sou doçólatra. É, minha esposa é endócrina, imagina a briga que fica nessa história, né? É, mas é, o hábito de consumo do brasileiro faz muita diferença na questão de saúde. E isso também está sendo mapeado tecnologicamente. As pessoas hoje já começam, você sabe, quando a gente acorda, a gente fornece dados. Claro. Porque começa a ver a agenda do celular, ver o clima e assim vai. Então, todos estamos cercados por dados. O grande diferencial qual é? Pegar esses dados de uma maneira consistente e transformar em informação relevante, né? É isso que a gente acredita. Isso é muito interessante, assim, eu fico pensando, quando você vai no mercado, você fornece o seu CPF e aí o mercado já sabe quantos quilos de açúcar você comprou, óleo. Na farmácia também. Na farmácia, e esse casamento é interessante, porque assim, eu boto muita fé na questão da medicina do estilo de vida, que é dormir bem, comer bem, atividade física, gerenciar estresse, bons relacionamentos e não abusar de drogas lícitas ou não. E tem um sério, esses são os pilares de Harvard de 2004. Eu brinco dizendo que Harvard plagiou a Bíblia, que está tudo na Bíblia, menos o sétimo pilar que foi uma proposta a mim. Então, eu, Edmilson Bigovski, criado e nascido e criado em Realengo, ousou criticar Harvard, dizendo que Harvard falhou quando não coloca nesses pilares a saúde oral. Então, você pega um paciente que é hipertensa, diabético e tem uma periodontite, um processo inflamatório na boca, ele não vai compensar a diabetes dele, ele não vai compensar a pressão dele. E um processo desse pode chegar a uma pericardite, né? Pode, pode. E aí é interessante essa ideia. Aí, quando eu fui ver, aí discutindo de novo com um amigo meu, que ele é um estudioso da Bíblia, médico também, muito bom padrão, o doutor Marcelo Bonsoir. E aí, ele falou assim, Bigovski, sabe por que não tem na Bíblia a questão da saúde oral? Eu falei assim, não, eu estava revendo essa questão, a primeira escova de dente, foram os chineses que fizeram em 1900 e, não, em 1400 depois de Cristo, a questão da escova de dente de cerda, como a gente tem hoje, chegou no Brasil em 1938, ou seja, ontem em relação à coisa da Bíblia. Aí, eu falei pra ele, não, não existe não, é porque o açúcar não existia na época da Bíblia. Refinado, né? E o açúcar, ele passa a ser quase que uma droga, porque dava realmente algum barato, e aí, ele falando que a questão da genética da gente vai adaptando. E vai diminuindo essa influência. Diminuindo essa influência desse barato, mas vai incorporando a gordura, ganhando gordura. Porque pode reduzir o barato, mas continua sendo calórico. É verdade. E aí, ele falou isso. Então, assim, esses sete pilares que eu defendo são fundamentais pra gente poder realmente promover saúde na sua essência, né? A gente já olha o nosso paciente de uma maneira integrada e tenta juntar esses dados da maneira melhor pra promover essa saúde. E agora, boa sua observação, a gente viu que estava faltando trabalhar também os planos odontológicos. Ah! É algo que a gente vai endereçar bem recente e vai começar a vender daqui a um mês, mais ou menos. Estamos na fase final, no apronto de rede dos nossos credenciados. E essa abordagem, que é uma abordagem da prevenção, do processo... É fundamental. É fundamental e não é das coisas mais caras na odontologia em si, né? Não é um... E vai ajudar muito a questão da promoção de saúde. Você, médico, sabe mais do que eu quantos pacientes de CTI desenvolvem problemas maiores por estarem ali sem a escovação. Então, isso tem que ser promovido em todos os segmentos da sociedade. Vai ter uma tese do Dr. Luiz Cláudio Borges, que é um cirurgião dentista. É o meu parente, quase. Quando o doutorado, inclusive, fez doutorado na UERJ, a tese dele foi justamente a avaliação em terapia intensiva da cavidade oral e mostrou que, quando havia uma intervenção dos cirurgiões dentistas, aqueles pacientes entubados, que o tempo de sinistralidade era... Muito menor. A internação é menor e as complicações menores também. Só que aí, aquele negócio, né, Cláudio? Acaba que há um conflito de interesse para determinadas situações. Tem gente que ganha dinheiro com a doença. Exatamente. E eu vejo alguns planos... Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, porque aí é um conflito. Eu acho que essa é a ideia de vocês, da Leve Saúde, terem as unidades próprias. E a gente tenta reduzir esse conflito. A gente chega a ter contratos com unidades hospitalares por captation, né, per capita. E isso promove uma interação de objetivos, porque... Como é que é essa? A gente paga mensalmente um valor para essas unidades hospitalares e tem uma carteira endereçada para eles. Então, qualquer internação, qualquer coisa que seja necessária, eles vão cuidar. E isso já está previsto naquele valor. O modelo tradicional, o beneficiário entra lá, quanto mais tempo é o relógio contando, né, a favor da unidade hospitalar. E a operadora fica nessa queda de braço, olha, não precisa tanto. Então, a gente acabou um pouquinho com isso. Quando a gente fez essa questão de per capita, né, fazendo esse acordo com a unidade hospitalar, isso facilitou muito, porque o médico que está lá está fazendo o atendimento correto, né, o médico assistente. A unidade hospitalar não exerce qualquer tipo de pressão para que aquele beneficiário fique mais tempo, né, porque está ocupando o leito dela. E para a gente também é muito bom. Na verdade, a gente tem até uma equipe médica de internistas que vai lá para ver se o cuidado está sendo bem feito, para segurar a questão médica de qualidade, mas não necessariamente para acelerar o processo de saída, nada disso. E as pessoas que estão internadas, que a casa está bem, né, se bobear, o paciente faz tanta atenção, que vai embora antes do tempo e não é bom para ele, e acaba reinternando. E a gente acaba controlando esses tempos e movimentos também com a tecnologia, né. Claro. A tecnologia vem para ajudar em tudo, né, não só na área de saúde, em todas as áreas, os avanços são monstruosos, né. Na área de saúde há diagnósticos feitos por inteligências artificiais muito precisos, né, que o médico acompanha ali facilmente esse tipo de trabalho. Vocês têm hoje na Leve Saúde algum tipo de universidade para manter a formação desses colegas médicos? Não. A medicina a gente ainda não tem, mas é um objetivo nosso ter um programa, né, porque quando a gente faz... É, porque tem que ser continuado, tem que ser trabalhado. Mas como a gente trabalha com médicos muito qualificados, a gente está até bem estabelecido. Mas a gente tem a nossa universidade para os colaboradores. E quando eu fico pensando em uma determinada enfermidade, como foi a doença pandêmica, vocês não estavam ainda operando os dentes tão hoje. É, mas pegamos bastante coisa, porque começamos a vender em agosto para setembro de 2020, né, primeiro de setembro a gente estava operacional e teve muita gente que a gente também atuou nessa história. Mas digamos que se fosse uma enfermidade nova e o teu grupo está lé, e aí você tem que passar essa informação, essa novidade. Vamos lá, a novidade vacina para dengue, que é uma novidade, e que as pessoas não viram nos bancos da faculdade. Existe hoje essa abordagem de dizer, olha só, gente, a conduta mudou para paciente hipertensos, que era esse medicamento, hoje faz isso. Muito baseado nos protocolos da sociedade brasileira, a gente faz esse tipo de encontro. Na verdade, existem encontros mensais ou bimestrais dos nossos médicos em especialidades, e principalmente também os médicos de família. A gente faz essa troca de conhecimento. Porque eu já tenho o primeiro congresso da LF Saúde. É, muito bacana, vai ser convidado, com certeza. E a gente faz essa troca de conhecimento, que isso ajuda muito, tanto o profissional médico, quanto, no final das contas, o paciente que está lá sendo atendido. Tem dados, porque como você tem essa tecnologia em saúde, ajuda você nessa abordagem integral do paciente. Você que já trabalhou em plano de saúde, você consegue comparar os pacientes leve saúde acima de 45 anos de idade, que é o que vocês têm, tem um foco aí, com comorbidades e o percentual de sinistralidades que esses pacientes bem acompanhados têm, quando comparado com outros pacientes. Sim, tem paciente que nega esse tipo de acompanhamento. A gente hoje, muito embora seja uma empresa nova, três anos e meio de atuação, a gente já consegue ver essas mudanças e tem muitos estudos de referência sobre isso, sobre o tipo de tratamento que é dado, a prevenção que é feita, e a gente vê esses dados o tempo todo. A gente, como uma empresa health tech, a gente congrega isso e a gente vê o tempo todo. Então, a gente está construindo ainda esse caminho, mas lógico que faz diferença esse tipo de atuação. Sabe, a minha curiosidade é de pegar os mil pacientes, primeiros pacientes da leve saúde, que, pela qualidade daquilo que vocês oferecem, deve estar lá pelo menos 70%, 80% deve continuar cliente de vocês. Sim, sim, continuam lá. E qual é o relato que eles têm de antes e depois de vocês, quando houve essa abordagem para o paciente hipertenso ou diabético ou a pessoa asmática? Entendeu? Assim, eu queria ter um relato de experiência interessante. Está convidado. Não, porque assim, isso é uma tese de doutorado, né? E a gente tem muito relato sobre isso, muito relato. A gente tem até vídeos que falam bastante sobre isso. As pessoas falam, tinha uma senhora que eu achei incrível, que ela falou assim, eles querem que você faça a consulta, eles querem que vocês façam o exame. E quando a gente vê aquelas operadoras ainda tradicionais, que não, não, quanto menos utilizar, melhor. Mas quando utilizar, fica muito mais caro. Então, o nosso foco sempre foi esse, para utilizar. E existe, dentro desse, você falou que segue os protocolos, a tecnologia em saúde te ajuda a isso. Tem algumas orientações, por exemplo, de pessoas acima de uma determinada idade. Sim. A gente tem na nossa carteira pessoas com mais de 100 anos. Temos seis pessoas hoje com mais de 100 anos. Eu estou perto, estou perto. Não, não está nada. Estou mais perto de 100 do que 100. Não, é porque é a questão de finitude, e você como médico sabe melhor do que eu. A questão de finitude com qualidade de vida. Claro. Isso é fundamental. E aí, a questão assim, por exemplo, existe essa abordagem. Acima de 50 anos de idade, é interessante fazer a colonoscopia. Ou acima de 45, o homem tem que fazer o exame preventivo. Esse tipo de abordagem faz. Fazemos através da equipe de prevenção e de atenção primária à saúde. Isso é muito interessante. E como é uma equipe poliprofissional, multiprofissional, a gente oferece todo tipo de abordagem. E como você está lá com uma capacidade instalada, montada, você vai atender com um paciente a mais ou um a menos, a estrutura física está montada. É, por isso que a unidade própria faz diferença. Sim, faz diferença. Porque a gente trabalha com qualidade muito forte. E oferecendo essa questão... Exatamente. Vocês são proativos no paciente. Com certeza. Senão a gente não conseguiria estar nesse desenvolvimento e acesso que a gente proveu hoje. Sem querer falar da concorrência, mas existem outras empresas com essa pegada hoje? Existem. Existem. Existem empresas que se interessam e que se interessam até por esse público. Mas tudo vem de como fazer. Eu trabalho há 17 anos com planos de saúde. As planos de saúde usuários, os tradicionais não fazem isso, né? Até tentam, mas como a gente tem muito foco na empresa, na grande empresa, e a grande empresa é uma questão de ticket mais baixo, de valor mais baixo. Porque hoje é o segundo ponto mais caro dentro de uma empresa. É a folha e depois o plano de saúde. Ainda é muito caro. Então, essas empresas não têm esse foco tão grande. Lógico que tem empresas, tem de tudo, né? Tem empresas que são muito focadas, mas as grandes não. Nessa tecnologia de novo em saúde que você faz, por exemplo, se você pega, e o argumento de um empresário, ele é muito sensível no bolso, não no coração, com enorme frequência. Se você pega uma empresa com 500 colaboradores, como é o caso hoje da leve saúde, você faz essa abordagem preventiva, diminui a sinistralidade, no final das contas, o cara pode até contratar vocês por um valor. Sim, sim. Mas esse é o ponto das operadoras, porque existe uma rotatividade entre operadoras dentro das empresas muito grande. Então, vai sempre pelo ticket mais baixo. Não dá nem tempo de você... Não dá tempo de promover essa saúde por um prazo interessante e ter resultado. Mas você, na tua empresa, os teus clientes, os teus colaboradores têm leve saúde. Todos eles, todos eles, com certeza. Então, você tem um laboratório bom. Sim, sim, e é o que a gente usa. É o que a gente usa. 500 pessoas, não imagine. Hoje, a gente tem poucas empresas com um número grande de beneficiários, mas tem uma empresa grande que a gente atua muito fortemente e já conseguiu obter bons resultados nesse sentido. E o curioso, que pensando de uma forma científica, já que eu sou um pesquisador também, eu fico pensando, imagina você oferecer determin... É porque está todo mundo na mesma unidade, no único endereço. Sim, sim, bem próximos. Mas seria interessante se você tivesse mais de uma cidade com esse perfil parecido com o de vocês e num grupo você tivesse um tipo de intervenção e no outro não para ver a sinistralidade. A questão científica. Isso é bem interessante. Sendo bem conduzida, é bem interessante. O que a gente vê é que o cientista tem que trabalhar com a razão e com os dados. É, e tentando fazer com que as pessoas minimizem o valor. E que tem uma qualidade no final, não só por fazer essa intervenção, mas isso é muito bacana. Então, tecnologia em saúde, sem perder o toque, sem perder a empatia. Sem perder a humanidade. Uma humanidade que é muito importante. Adorando conversar com você. A gente falou nesse bloco sobre tecnologia em saúde. Espero que você tenha gostado desse bloco. Dê aí o seu like, por favor. Está aqui o contato do Claudio Borges, que é o telefone que você falou. É o 3921. 021-395-23663. Está aqui embaixo. O Cazuza vai colocar aqui embaixo para a gente poder ter acesso para vocês. E é isso aí. Fique aqui, fique bem, fique com a gente. E é rapidinho, vai e volta. Mais um bloco ainda nesse podcast. Fique aqui, fique bem.